O que é isso que vai fazer? Aceite? Bem-vindo ao mundo do vício. O único vício que faz bem ao corpo. Você começa de leve, pensando, a hora que eu quiser eu paro. Doce ilusão. Em pouco tempo, você perde totalmente o controle. O vício é físico e químico. Suor. Endorfina, ácido lático, estado de alerta. Seu corpo muda e sua cabeça se transforma. Rezar pra sair? Esqueça. É um caminho sem volta. De distâncias cada vez maiores. Eu nunca conheci um ex-viciado. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem.